Agora sim, tá filmando um pouco. Vai lá, Mano Cilei, veio de Santa Catarina, São Bento do Sul. Tomamos um café aqui, ó, a mesa curtida, aqui ó, o panetone que o Dinho ganhou, na sexta. Tá muito lindo, ó. Não vou perder mais que tá caindo tudo. Isso. E como é que foi a viagem, Mano Cilei, pra cá? Nossa, foi muito bom. E ontem as cataratas estavam muito lindas, muito gostosas. Vamos passear nas cataratas. E hoje temos aí, começando a visitar os manos e os parentagens que tiver aí em Santa Catarina. Então tá bom, agora vamos com a Dona Helena, a Mãe Helena, a Vó Helena, a Bisavó Helena. Fala, Mãe. Bom dia, Iago. É todo mundo que tá escutando a Mãe. É a Helena, não. Não. É a jovem Dona Helena, 76 anos com o potencial da Mãe. Tiquinho de xaxixa. Isso, não dá uma filmada, não. Aí o queijo, olha o tamanho do queijo. Depois diz que não vai passar por isso. Mano, quer falar um pouco com a bailarina? Fala, bailarina. Eu, eu, eu. Fala, Daísio. Fala, Daísio. Não, tem dois. É. Eu só come o chagadinho de tanque. Olha, a Manu gosta de salgadinho. Tamo ali também com o chimarrão, ó. Ó o chimarrão aí. Tamo tomando chimarrão também. E temos laranja também. Laranja. Melão, pra quem não sabe o que é melão. Eu quase chamo de mamão. É melão. Então, encerramos aqui a matéria. Hoje é dia 23. 23 de dezembro, que eu me lembro. 23 de dezembro de 2019. Amanhã já é véspera de Natal. Já todo mundo se preparando aí pra receber de coração o menino Jesus. Desce daí. Verdade. É um dia abençoado. Que nós temos que agradecer pro ano que pastamos. Pra vir um ano feliz. Um paz. Saúde. Alegria. Tudo de bom pra nós todos. E pra todos, né? Nossa, tudo de bom. Isso mesmo. Né, mãe? Saúde. O que a mãe pede pro ano que vem? Muita saúde. Primeira coisa é saúde. Depois o reto. É. E Deus em primeiro lugar, né? Deus, Jesus Cristo e saúde. Vamos agradecer pra esse ano que já passou, né? 2019 aí. Tivemos. Terminando esse ano. Tivemos aí por umas passagens de amigos, coisas que se foram, né? Parente. É, parente não. Graças a Deus, parente. Não tivemos nenhum parente. Assim que partiu, né? Junto a Deus. Mas tivemos amigos. Amigas. Que partiram. Mas nós estamos aí. Graças a Deus. Também vou falar um pouquinho, né? Agradecer sempre ao Senhor Jesus Cristo, né? Pela vida. Pelo respirar da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.